Com muita neblina, muita. O Corinthians e o Grêmio fizeram um bom jogo aqui na Arena do Corinthians, que terminou em 1x1. Jogo que também foi caracterizado pelas ausências, né? Muitos jogadores fora, muitos titulares fora, ou com seleção, ou com cartões, ou até departamento médico. O jogo começou com o Grêmio estudando muito o Corinthians, com o Wallace fazendo uma grande partida, e também o Renato Augusto, um de cada lado. E terminou o primeiro tempo no 0x0. No segundo tempo, muito bem jogado pelo Grêmio, uma bola enfiada pelo Wallace para o Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira rolou para o meio da área e o Bobô, ex-Corinthians, fechou e fez Grêmio 1x0. E aí o Grêmio ficou um pouco recolhido porque o Corinthians se impôs. O Corinthians foi para cima e chegou o empate com o Renato Augusto. Uma bola por elevação do Jadson no meio da defesa, o Renato Augusto fez o gol de empate e terminou assim, nessa névoa toda. 1x1, um grande jogo do Campeonato Brasileiro. A liderança continua do Corinthians, mas o Campeonato está mais aberto.